bom dia pessoal um bom domingo para todos ótimo domingo para todos meus seguidores e para quem não é também mostrando as nossas belezura o Kidaro Lucas e a natureza está completo de repleto de florações gente bastante florações magnífico algumas novidadesinha também disponível vendo isso aí é a minha azaleia gente esse aqui é um ceboleto essa é a caixada do ceboleto temos aquela lindeza ali bem escondidinha é só que caixada magnífica gente já agarro no tronquinho todas bem abifocada de raiz no tronco aqui ó não gostando desse cultivo né bem legal tanto as falenopes se adaptar se adaptaram aqui ó uma escatiléia as coriante florindo algumas dêem falta também a minha azaleia tudo fora em 200 só que é muito importante show de bola alguns tulhos aqui também danada da catenga fez cocô aqui pronto olha só que lindeza que flor espetacular que pena que saiu meio feiozinha aqui né não abriu bem aberta mas a coloração bem do jeito que vocês estão vendo não sei o cruzamento não sei a ideia dela está com mais uma frente nova aqui e uma espalda mais outro botão para desabrochar ali vai ser uma planta bem legal e aí Temos aqui também um Si aqui. Isso de babato, que foram as mudanças de Sherry Baby que eu fiz. Os plantinhos estão desenvolvendo bastante o arraigamento nas bolachinhas de Sansão. Já emitindo fluente nova aqui. Aqui quebrou o cacho. O Si de chocolate também se adapta muito bem. Tem um tronquinho aqui para vocês verem. Gosto sempre de fazer uma tentativa. Isso aqui é um Si de chocolate. Sherry Baby. Isso aqui para quem não conhece não é fungo não, gente. Isso aqui é porque ela faz essas pintinhas, deixa essas manchinhas na folha. Toda Sherry Baby tem esse formato assim. Sempre deixa essa coloração assim nas folhas. Você vê que as outras são as folhas todas limpas aí. Algumas gostam de manchar. Aqui também de bolacha aqui ó. Como é que está aqui ó. Como é que está aqui ó. Uma de meranda. Dessa laje de raiz. Bem feita aí né. Bem agarrada. Com cápsula de semente. Aqui também estão em tronco. Aqui também estavam já indo embora. Mas eu plantei as bolachinhas. Emitindo fé de raiz com vontade aí ó. Olha só. Que espetáculo. Bastante cacho aqui. Show de bola né. Coisa linda gente. E maravilhosa. As floração por aqui. Falta dar uma ajeitada aqui. Está tudo desarrumado. Isso aqui é as avencas. As caras de cavalo. isso aqui é um tule chocolate olha só o enraizamento dessa menina preta com cápsula de semente aqui esse bicho está bem viçoso aqui com duas frentes maravilhosas olha só essa aqui está bem carregada de flor gente olha só que show de bola aqui um cenário tanto aqui de flores tem aquele suporte ali para colocar um vaso em cima isso aqui são plantas de venda já plantadas nos vasinhos e vazadas já aqui temos mais também aqui são algumas garotas minhas ali são a alba são a catleia alba são cruzamentos também gente coisa linda que está aqui o cenário estão todas disponíveis aí para para quem quiser adquirir isso aqui emitiu uma cápsula catleia a valquiriana ali florida são cruzamentos também 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 o cenário ainda é estão aqui são cruzamentos também Aqui são as minhas avencas, deixei uma de cada espécie né, para ver o clima que ela vai ficar mais aqui mais à vontade né, e também para dar umidade no verão nas outras a partir das orquídeas aqui em cima, esse é um bebezinho aqui ó, meu orquidário, uma mini, muitas plantas ainda sofrendo com o desenvolvimento de raiz e brotações, algumas a gente acerta, e outras custe acertar gente, aqui são as minhas bebê de Ivanda, algumas aí, essa aqui é uma ricostille, essa aqui é outra ricostille, já deu a primeira floração já, essa aqui não deu ainda. e aí e aí Vamos por aqui, dá uma olhada aqui Aqui tudo apertado, temos aqui as vanias floridas também Vamos focar por causa da claridade lá por cima da casa Não dá para tirar a lá, não dá para tirar Essa aqui está plantada no cupim, essa planta não é minha Estou cuidando dela aqui, até chegar a mão do dono Olha que show de bola gente Magnífico né, está no tronquinho de sanção também Emitiu uma cápsula aqui Mais tarde podemos ter bebezinho por aí nascendo né Que legal Formato de algum bichinho aí Deixa eu colocá-la de novo no lugar dela Já coloquei Aqui é um bubupilo aqui Plantado no tronquinho também de cipó Adquiri ele nesse vasinho Não arranquei de vaso, só comprei aqui no tronquinho De lá está Já me ficou todinho de raiz aí Que legal né E sempre florindo gente Show de bola Bola para frente Temos aqui uma polistácea aqui Floraçãozinho, mimozinho né Mas é magnífico Gosto dessas coisinhas gente Aqui também temos outros pedacinhos aqui de flores aqui Um pouquinho né Uma caixada De 70 cm a 80 cm De haste Ao final de flor Eu acho magnífico Magnífico essas veinhas Dessa Solenope Essa aqui está sofrendo Acho que não vai tentar ela tirar daqui Ver se eu consigo salvá-la gente Eu acho que ela deu uma praga nela aqui Com as folhagens todinhas Perdi essa planta Acho que está quase perdida aí Vou arrancar ela para ver Essa aqui quebrou a haste A minha irmãzinha está Está se segurando aí com flor A gente pesou bastante né Aqui temos alguma muda Algumas mudas Essa raminha coloca esses Essa floraçãozinha aqui Essa aqui é uma Alquide acapulifleira Também é outra micro Para fazer o molho aqui gente Uma peixada Legal né Modestino gosta muito de pimenta Olha que show de bola aí Para quem dizia que O Dendobra e o olho de boneca Não floria na nossa região Olha aqui Trantado no tronco da laranjeira Essas foram as minhas primeiras Vanda que eu adquiri Tchau Que linda, não é gente? A cloreção bem... Bem pintadinha, aqui são alguns cacto e algumas suculentas. A cloreção bem... 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 Se inscreva no canal. 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 Deixe seu joinha aí. E deixe seus comentários. Temos que agradecer a todos. Seguidores. Todos meus seguidores. Obrigado. Mais um bom dia para vocês.